Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de... Esse é o momento de concentração Cada pala que eu lanço é como se fosse uma oração Mas eu acho que cê não aguenta aqui no X1 De ideia pela saca que tá de jejum Eu não tô de Jesus, seu rap é hilário Já que cê quer confessar, esse que é meu confessionário Cê tá ligado, meu mano, pra mim cê é boró Que eu confessei nesse mic que você é um puta de idiota Você fala que eu vou me confessar Mas eu acho que pra você, LC, aqui não vai dar Mas eu acho que eu vim aqui pra te parar E confesso, sou do candomblé, é pros orixás Cê não entendeu dos orixás Agora nessa fita que agora que eu vou rimar Você não entendeu, cê não transpira Cê quer representar os orixás com a atitude lá de Pomba Gira? Ah, Pomba Gira, de verdade Se você não sabe, ela é uma entidade Mas eu acho que você não faz de jeito Falando de Pomba Gira, você tá de preconceito? Desculpa, falei de entidade Pega o seu RG que sua rima é sem identidade Ah, cê quer falar de candomblé? É candomblé, pois você não é do rap, cê é muito axé Sem identidade, mas aqui eu resumo Dicaria esse espírito santo pra dominar o mundo Cê falar que eu não tenho identidade Parece com o César e o 90 de verdade Parece com o César, seu animal Pena que você não tem nacional É um burro e um boçal Você quer falar que é espírito santo no som? Eu tô voando, eu sou espírito santo Drummond Rapaz Vamos lá Barulho para as rimas do CH LC 1x0 CH Rapaz, mas é que parece 90 com o César mesmo, véi É um mix Cê é louco, véi Vai que vai LC, recomece, filho Geral, vamos pra cima Como que é, Yuri? A vibração do set Geral Ela é uma entidade sem zelo Mas o LC agora vem pra entrar no seu pesadelo Porque cê não entende a estética Eu sou o Jason do rap Cê é meu massacre com a rima, com a métrica Ah, cê falar que é o pesadelo Mas eu acho que aqui você não tem o conceito Mas, Jason, você não percebeu Sem um trono, meu sonho eu domino tudo Eu sou morfeu Você não é morfeu, eu vou assim Você não é o Fred O LC tá mais pra Fred, Joaquim Ele não entendeu, meu mano Você não faz hit Te quebro na rima, na disciplina Eu no beat Tá vendo que aqui não faz por onde Você é o Fred na seleção, amigo Seu vulgo é Cone Tá vendo, meu aniedo Cê não muda o jogo Você só fica parado Você é bebê do rap Seu caminho é incerto Vou fazer com você E comemora igual Bebeto Cê quer falar que eu sou igual Cone, tio? Você vai perder Que eu sou igual Cone Hit é Cone, Crio Eu sou criança Então segura o can Acabo com você Só com o flow De gato e gato Aí, você vai se fuder, amigo Acabo com o pela saco O flow é balãozinho Você é criança Cê não tem teu irmão E sua terra Seja bem-vindo ao cosmos Daminhão Ele não entendeu Cê é criança Sem revide Usa droga Faz besteira Cê tá mais pro filme Tá vendo que seu tempo acabou Igual o senhor Madruto Eu valorizo Minha criança interior E nessa cê vai se fuder Eu posso crescer Mas eu nunca deixo ela morrer Ave Maria Aqui no batalho Palmas, beleza Batalha, manê Eu vou ficar me indigando Palmas até quando, né? A batalha foi da hora, mano Eu quero a espontaneidade de vocês Poxa vida, hein? Vamos lá Barulho para as rimas do LC CH CH CH, próxima fase